Magra, pele clara e olhos amendoados. Este é o padrão de beleza feminina na Coreia do Sul. Um mundo ao qual a modelo Vivian Kim claramente não faz parte com orgulho. É como se as celebridades e ídolos retratados pela mídia ditassem um padrão para que sejamos magros e bonitos. E qualquer um, acima do peso, é considerado gordo e feio. Uma das únicas modelos plussais do país, Kim fez carreira em uma indústria cheia de preconceitos. Ela criou uma loja online exclusivamente para mulheres como ela. Um refúgio contra os severos julgamentos da sociedade. Uma vez cheguei a pesar 85 quilos. Eu estava em um ônibus com a minha mãe. Ela me disse para sair e pegar o próximo, porque estava com vergonha. Ela tinha vergonha de me ouvir chamá-la de mãe em público. Membros da indústria da moda denunciam a relutância da Coreia do Sul para aceitar o crescente mercado plussais. Eles dizem que é necessária uma mudança fundamental na mentalidade para que modelos como Vivian sejam valorizadas. Para que isso aconteça, as empresas de vestuário e a indústria da moda devem aceitá-los de uma forma mais profissional, ao invés de se divertirem com eles. O importante é mostrar o seu melhor e não se perder no processo. Para aqueles que se sentem perdidos, Kim está determinada a agir como um guia para a autoconfiança.